A Besta Desdentada Essa história remonta aos tempos antigos, quando os humanos não confiavam nos cães e só dependiam deles para fins de segurança. Então, quando o cachorro ficava mais velho, eles não precisavam mais dele e os homens o deixavam sozinhos na selva para se defenderem sozinhos. Certa vez, um fazendeiro teve um cachorro fiel chamado Leonardo, que envelheceu e perdeu todos os dentes, de modo que não conseguia mais se segurar em nada. Um dia, o fazendeiro estava com sua esposa na porta da frente de sua casa e disse Amanhã pretendo levar o velho Leonardo para a selva, porque ela não serve mais. Sua esposa, que sentiu pena da Besta Fiel, respondeu Ele nos serviu por tanto tempo e foi tão fiel que acho que devemos dar a ele o que ele ganhou. O quê? Você não é muito inteligente. Ele não tem mais um dente na boca, então não é ladrado no mundo que teria medo dele. Então agora, ele pode sair. Ele nos serviu bem e, por isso, teve comida boa para comer. O pobre cão, que estava deitado ao sol não muito longe, tinha ouvido tudo e lamentava que o amanhã fosse o seu último dia. Ele tinha um bom amigo, o lobo, e ele se esgueirou à noite para a floresta e se queixou do destino que o esperava. Diz o lobo. Tinha bom ânimo. Vou ajudá-lo a sair do seu problema. Eu pensei em algo. Amanhã, de madrugada, o teu patrão vai, como a mulher, fazer fé no vão levar consigo o filho pequeno, pois ninguém ficará para trás em casa. Durante o horário de trabalho, os pais precisarão colocar a criança sob a cobertura, na sombra. Você também se deita ali, como se fosse guardar o pequenino. Então, sairei da floresta e carregarei a criança. Você deve correr rapidamente atrás de mim, como se fosse atirar a criança de mim. Devolverei a criança a você e você a devolverá aos pais, que pensarão que você a salvou e ficarão muito gratos para lhe fazerem algum mal. Em vez disso, elas estarão em débito e nunca mais deixarão que você precise nada. O plano agradou o cachorro e foi executado exatamente como foi combinado. O pai gritou a ver o lobo correndo pelo campo com o filho. Mas, quando o velho Leonardo trouxe o pequeno de volta, ficou muito feliz, acariciou e disse, Nenhum fio de cabelo seu será prejudicado. Você comerá da minha comida livremente enquanto viver. E para sua esposa, ele disse, Vai imediatamente a casa e faça um panzinho para o velho Leonardo, que ele não precise morder, e tire o traveseiro da minha cama, que eu lhe darei para se deitar. Daquele dia em diante, o velho Leonardo estava tão bem quanto poderia desejar. Logo depois, o lobo visitou e ficou satisfeito por tudo ter corrido tão bem. Em pagamento do favor que te fiz, você fará vista grossa. Quando eu tiver chance, levarei uma das ovelhas gordas do seu senhor. Não conte com isso. Vou permanecer fiel ao meu mestre. Eu não posso concordar com isso. O lobo pensou que o velho cachorro devia estar brincando sobre não concordar com ele. Então, uma noite, ele apareceu rastejando no meio da noite e ia levar as ovelhas. Mas o fazendeiro, a quem o fiel Leonardo contara o plano do lobo, agarrou e vestiu seu couro com um mangual. O lobo teve que recuar, mas ele gritou para o cachorro. Espere, seu canalha! Você vai pagar por isso! Na manhã seguinte, o lobo enviou o javali para desafiar o cão a sair para a floresta para que eles pudessem resolver o chamado acordo, que o lobo pensava ter sido quebrado. O velho Leonardo não conseguiu encontrar ninguém para apoiá-lo, a não ser um gato com apenas três pernas. Ao saírem juntos, o pobre gato mancou e, ao mesmo tempo, esticou o rabo no ar, sentindo dor. O lobo e seu amigo já estavam no local indicado, mas quando viram o inimigo se aproximando, pensaram que ele trazia consigo uma espada, pois confundiram a cauda estendida do gato com a espada. E quando o pobre gato pulava em suas três patas, eles só podiam pensar que estava pegando uma pedra para atirar neles. Então, ambos estavam com medo. O javali rastejou para a vegetação rasteira e o lobo pulou em uma árvore. O cachorro e o gato, quando subiram, se perguntaram por que não havia ninguém à vista. O javali, porém, não foi capaz de se esconder completamente e uma de suas orelhas ainda estava visível. Enquanto o gato olhava em volta com cautela, o javali mexeu a orelha. O gato, que pensou ser um rato em movimento, saltou sobre ele e o mordeu com força. O javali fez um barulho de medo e saiu correndo gritando, Paupe-me, por favor, por favor, o lobo está no árvore. O cão e o gato ergueram os olhos e viram o lobo envergonhado, que tinha vergonha de ter demonstrado medo. E ele fez amizade novamente com o cachorro velho. Então, três deles viveram felizes para sempre, até o dia em que Leonardo faleceu no amoroso colo do fazendeiro e de sua esposa. O fim L'histoire de Tom le poussait. Il était une fois un très vieux mendiant qui errait dans la forêt dense et boisée. Un jour, alors que ses pieds lui faisaient très mal, il frappa à la porte d'un orque borgne nommé Gogo et demanda à manger. L'orque Gogo et son épouse Gigi accueillèrent l'étranger dans leur grotte. Pendant que sa femme mettait du pain sur une petite assiette, ils réalisèrent que leur invité n'était autre que Merlin, le plus grand et le plus habile sorcier de tous les royaumes. Ô grand sorcier Merlin, veuillez accepter notre humble servitude. Vous êtes tous les deux très humbles et généreux. J'en suis très heureux. Par conséquent, je souhaite vous offrir tout ce que vous désirez. Il claqua deux fois des doigts et des bulles apparurent au-dessus de sa tête avec des images. Alas Kadoch, des tadors brillants. Des mines de diamants étincelantes. Dites-moi, que souhaitez-vous ? Oh, je serais la créature la plus heureuse du monde si j'avais un fils. Même s'il n'était pas plus grand que le pouce de mon mari, je serais satisfaite. Gigi regarda son pouce avec une profonde mélancolie. Merlin était tellement amusé à l'idée d'un garçon orque de la taille d'un pouce qu'il décida d'exaucer le vœu de la pauvre femme. Et pouf ! Un gentil petit homme orque teint le pouce de Gigi. Les nouveaux parents orques furent très heureux et remercièrent Merlin d'innombrables fois. Peu de temps après, le sorcier s'éloigna de la demeure de ses humbles hôtes. Tom ne devint pas plus grand que le pouce de son père. C'est pour ça qu'on l'appelle Tom le poussait. Gogo et Gigi ne laissent jamais leur tout petit-fils disparaître de leur vue, de peur de le perdre. Ils fabriquèrent une petite maison de jouets pour qu'ils puissent y vivre et en grandissant, il devint très rusé et fut un garçon intelligent. Un jour, Gogo se préparait à aller couper du bois dans la forêt. Il se dit J'aimerais avoir quelqu'un pour conduire le chariot jusqu'à moi. Père, je peux apporter le chariot tout seul. Gogo ria et il répondit Ah 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 ! Eh bien, essayons au moins ! Le moment venu, Tom demanda à sa mère d'atteler le cheval à la charrette. Puis, il s'assit à l'oreille du cheval et lui donna des instructions. Le cheval prit donc le bon chemin à travers la forêt dense et boisée. Il advint que, alors qu'il tournait un virage, Tom hurla. Doucement, doucement ! Deux humains répondirent à son cri de détresse. L'un d'eux vit le cheval et entendit la voix mais ne put voir le cavalier. C'est vraiment étrange. Voilà une charrette et un cavalier qui parlent au cheval. Mais quand même, le cavalier est invisible. Ils commencèrent à suivre la charrette par curiosité, se demandant quelle sorte de magie étrange c'était. La charrette se dirigeait directement dans la forêt et exactement à l'endroit où Gogo travaillait. Puis Tom, voyant son père, l'appela. Tu vois, papa ? Je suis arrivé avec le chariot. Gogo prit son fils et le mit sur son épaule. Les deux étrangers regardèrent là-haut tout ce temps et ne trouvèrent guère de mots à dire car ils en furent tout simplement stupéfaits. Puis, l'un d'eux se frotta contre l'autre par les épaules en disant avec avidité et enthousiasme Nous devons voler le petit orque. Il ferait notre fortune. Les gens payeraient pour voir un petit monstre comme lui. On serait riche. Un riche, je te le dis. Ainsi, ils se déguisèrent à la hâte en se couvrant de branches et de feuilles. Alors que Gogo prenait un raccourci à travers les bois, ils attrapèrent avec précaution Tom en mettant une main sur sa petite bouche et en le fourrant rapidement dans leur sacoche. Et d'un seul coup, ils s'échappèrent, masqués dans l'ombre des grands pins de la forêt. Aide-moi, papa ! Aide-moi ! Tom criait, mais personne ne l'entendait. Les deux ravisseurs étranges poursuivirent leur route avant la tombée de la nuit. et Tom demanda avec une voix d'urgence. Veux-tu bien me poser, s'il te plaît ? J'ai besoin d'aller aux toilettes. Ne nous fais pas marcher, petit garçon. Nous savons que tu veux juste échapper et t'enfuir, pas vrai ? Non, monsieur, mais si vous doutez de moi, je vous suggère de m'attacher avec du fil. Ils acceptèrent d'attacher le garçon avec un fil, avec une extrémité attachée à Tom et l'autre attachée à la main de l'humain. Ils le relâchèrent et lui permirent de faire ses besoins. Tom glissa agilement dans un trou de souris et coupa le fil avec ses dents solides. Les hommes enfoncèrent leurs bâtons dans le trou, mais ce fut en vain parce que Tom se glissa encore plus loin dans le trou. Comme ils se mettaient à faire de plus en plus sombres, ils furent forcés d'abandonner dans la frustration. Au bout d'un moment, quand Tom réalisa que ses ravisseurs étaient partis, il se faufila hors du trou. Alors qu'il marchait, il entendit deux gobelins discuter ensemble sur la façon de voler son père, Gogo. Il sortit alors de la coquille et interrompit leur complot avec ingéniosité. Je pourrais vous dire comment je peux me glisser par la porte de la grotte, puis dans le coffre-fort et je peux vous apporter autant d'or que vous voulez. Qu'en dites-vous ? Oh ! Hé 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 ! Et pourquoi nous aider comme ça ? Qu'est-ce que tu y gagnes, petite chose ? J'aurai ma juste part du butin, bien sûr. Hé 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 ! Oui, pourquoi pas ? Alors allons-y ! Le gobelin teint par-dessus la tête et ils s'en allèrent. Alors qu'il s'approchait de la grotte de Gogo, Tom se glissa à travers une toute petite fissure dans la grotte et leur ouvrit la porte en tirant un petit levier que son père avait spécialement conçu pour Tom. Les deux gobelins entrèrent dans la grotte, les yeux brillants de l'étincelle de gourmandise. Ils vérifièrent deux fois pour s'assurer que le couple d'orques dormait et se rendirent furtivement dans la salle du trésor. Alors que les gobelins commencèrent à fourrer égoïstement de l'or dans leurs sacoches, Tom referma la porte de la salle du trésor en tirant encore un autre levier, les emprisonnant à l'intérieur. Il cria. Papa, papa ! Viens ici ! J'ai capturé des voleurs ! Gogo et Gigi se réveillèrent tous les deux avec un sourire sur leur visage quand ils entendèrent leur fils et coururent vers le son de sa douce voix. Mon petit homme est de retour ! Toute la famille pleura de joie et de gratitude à l'occasion de la réunion de leur famille ainsi que de la sécurité de leur bien. Gigi prit alors son fils Tom et l'embrassa. Bientôt, ils entendirent le chuchotement des deux gobelins voleurs potentiels dans la salle au trésor. C'est lui ! Hé, mon petit homme ! Allez, ouvre la porte ! Ta part du trésor t'attend ! Tom ! Tom, tu es là ? Est-ce que tu m'entends ? Toute la famille orque se moqua de la situation de leurs intrus ? Puis, Gogo vint leur donner une leçon et les frappa fort et bien. Aussitôt, Tom entendit les gobelins implorer miséricorde et crainte pour leur vie. Lorsque Gogo sortit enfin de la salle du trésor, deux gobelins se balancèrent à l'envers dans sa main tendue. Tom fut si fier d'être le fils de parent si impressionnant. À partir de ce jour, nous te traiterons comme un orque en traite un autre. Je suis fier de toi, mon fils. la fin O Príncipe Feliz Uma pequena andorinha sobrevoou a cidade. Elle estava cansada e desejava passar a noite entre os pés do Príncipe Feliz. Quando ela estava prestes à adormecer, uma grande gota de água caiu sobre ela. Ela estava curiosa, pois não havia nuvens no céu. Então, outra gota de água caiu sobre ela. A andorinha decidiu procurar outro lugar para dormir. E então, uma terceira gota caiu. Ela olhou para cima e viu que estas eram as lágrimas dos olhos do Príncipe Feliz. A andorinha, cheia de compaixão, perguntou Quem é você? E por que está chorando? Eu costumava ser humano e morava em um grande palácio. Enquanto eu era gentil e humilde de coração, não havia tristeza em meu reino e meus cortesados me chamavam de Príncipe Feliz. Depois da minha morte, eu fui colocado em um pilar alto. Meu coração é feito de chumbo e, no entanto, sempre choro quando vejo a feiura e miséria da minha cidade agora. Pobrezinho. Então, por que você está chorando agora? Longe, em uma pequena cabanha, o menino de uma costureira está doente. ele está chorando porque sua mãe não pode dar nada para ele comer porque ela é muito pobre e tudo o que ela tem oferecer ao pequeno garoto é a água do rio próximo. Mas o estômago de uma criança anseia por comida. Então, como você pode ajudá-los daqui? Pegue o rubí do punho da minha espada e dê para a pobre mulher. A pequena Dorinha obedeceu ao príncipe e depois voou para a cabana das costureiras e colocou o rubí em sua mesa. Ela também voou sobre o pobre garoto doente para aliviá-lo da febre. Enquanto voava, uma pobre mãe acordou e encontrou o rubí cintilante em sua mão. Ambos se sentiram verdadeiramente felizes. Quando Andorinha voltou, o príncipe disse Eu posso ver uma escritor. Ele está sofrendo de frio e aparentemente está com muita fome. Anda sim, ele está escrevendo a história porque não receberá nada. Se deixar o livro inacabado. Caro Andorinha, por favor dê a ele a joia de safira de um dos meus olhos. Não, meu príncipe, eu não posso fazer isso. É minha ordem, querida Andorinha. A Andorinha não queria arrancar a safira dos olhos dele, mas ela obedeceu ao príncipe generoso com relutância. Então, a Andorinha mais uma vez voou para a vida de outra alma infeliz, mesmo que fosse apenas por um momento, e colocou a safira sobre a mesa do escritor. Ela viu que o escritor havia ficado inconsciente devido ao frio e sofrendo de fome. Então, ela juntou um pouco de madeira e acendeu uma fogueira na lareira do homem. Quando ela voou para longe dali, o escritor sentiu o calor da fogueira e acordou lentamente. Ele viu a safira brilhante em sua mesa e, com imensa alegria e gratidão, agradeceu a Deus por fornecê-la. Após o retorno da pequena Andorinha, o príncipe disse Eu vi uma pequena vendedora de fósforo cujas mercadorias caíram na sarjeta. Ela está muito assustada e treme de medo, sabendo que seu pai bateria nela com força se ela voltasse para a casa de maus vacias. Você não tem mais nada para dar a ela, senhor. Querida Andorinha, ainda tenho meu outro olho. Por favor, entregue essa pequena vendedora de fósforo. Nunca, meu príncipe. Eu não posso fazer isso. pois então você ficaria cego se eu te tirasse a outra safira. Eu imploro, querida Andorinha. É a última vez que posso ajudar alguém. Depois dessa missão, não vou mais incomodá-la. E você pode me deixar em paz e continuar sua jornada. A seu comando, a Andorinha arrancou com muita relutância a safira do outro olho do príncipe feliz, que agora estava totalmente cego. A Andorinha fez sua missão final para a estátua que se sacrificava. E silenciosamente deslizou a safira na palma da pequena vendedora de fósforos e voltou ao príncipe dizendo, Eu não vou a lugar nenhum, meu príncipe. Eu vou ficar aqui com você até meu último suspiro. Deste dia em diante, serei em seus olhos. Agora, a Andorinha relatava diariamente para a estátua agora de aparência escassa os sofrimentos do povo. Sob o comando do príncipe feliz, a Andorinha tirou o folheado dourado da estátua e as distribuiu entre os pobres para lhes dar riqueza, para que cada um pudesse ter uma vida melhor. Agora, a estátua era opaca e cinza, pois não havia mais ouro nela. Logo, chegou o inverno e a geada deixou a Andorinha cada vez mais fria, tão fria que ela estava prestes a morrer. Ela voou para o príncipe feliz e o beijou na testa. Esta é a despedida final que devo te dar, meu príncipe. Você finalmente decidiu continuar sua jornada, minha amiguinha. Estou feliz por você. Adeus, minha amiguinha. Adeus. Não, príncipe. Estou viajando para minha morte. Minha morte certa, pois decidi ficar com você naquele dia. Mas não me arrependo disso, pois estou em paz e contente. A Andorinha tremulou aleatoriamente para baixo, para morrer aos pés da estátua que ela havia admirado e amado. O príncipe chorou por um período imensurável de tempo e o coração de chumbo que batia dentro de sua forma agora cinzenta se partiu em dois. O prefeito ordenou que a estátua fosse derrubada porque não era bonita nem útil. derrubada o coração partido não derreteu no forno. Então foi jogado fora e repousou em cima de uma pilha de lixo onde a pobre Andorinha estava morta. Ao ver isso Deus decidiu pôr à prova os anjos que ele havia criado. Então ele lhes disse sim senhor os seres celestiais chegaram ao mesmo monte de sujeira onde Andorinha morta e o coração do príncipe feliz agora residiam. Um monte de lixo humilde e os anjos os pegaram instantaneamente. Oh pai das luzes celestes estas são as duas coisas mais preciosas que encontramos na tua terra. Deus elogiou a escolha do anjo em trazer a ele o coração de chumbo do príncipe feliz e a Andorinha falecida. Agora a Andorinha ficará aqui no meu jardim e o príncipe também ficará aqui e apreciará as belezas do meu céu. Agora sempre que a Andorinha e o príncipe feliz veem sofrimento na terra suas lágrimas caem do céu e a chuva brota das nuvens. Final A princesa Rose e o pássaro dourado muitos, muitos anos atrás em um reino muito, muito distante vivia uma linda princesa. Ela tinha longos cabelos ruivos e amava tanto as rosas que todo mundo a chamava de princesa Rose. Todas as noites após o anoitecer a princesa Rose ia para a varanda e batia palmas. Um pássaro dourado via voando do nada e pousaria em seu ombro e magicamente o cabelo da princesa começaria a brilhar brilhando intensamente com uma luz vermelha brilhante. Quando o pássaro começava a cantar uma canção encantadora a princesa Rose se juntava a ele no canto e todos no reino adormeciam com bons sonhos até o amanhecer. Isso continuou todas as noites por vários anos. Quando o sol se punha a princesa Rose e o passarinho dourado cantavam sua adorável canção de linar para que todas as pessoas dormissem e tivessem bons sonhos até o amanhecer. Até que um dia algo terrível aconteceu. Uma velha bruxa má aprendeu sobre a princesa Rose e decidiu amaldiçoá-la. Abande na basca de Brian Tantin que a cor de Rose escureça! E o cabelo da princesa Rose instantaneamente ficou tão preto quanto o alcatrão. A princesa Rose não sabia por que seu cabelo ficou preto mas como sempre ela saiu para a varanda e bateu palmas. Mas desta vez quando o pássaro dourado pousou o cabelo de Rose brilhava preto em vez de vermelho. O pássaro cantou sua melodia encantadora e a princesa Rose cantou sua canção de linar mas quando o reino todo adormeceu eles só tiveram pesadelos e pesadelos. No dia seguinte a triste princesa perguntou ao pássaro Diga-me pássaro do ouro como posso tomar os sonhos do meu povo tão doces novamente até o sol nascer? Cabelos pretos e água de rosas! O pássaro gorgogiou em resposta. A princesa achou que esse era um conselho estranho mas ela o seguiu de qualquer maneira porque afinal era um pássaro falante mágico ela encheu uma bacia com água e despejou pétalas de rosa em sua superfície então ela mergulhou o cabelo na água de rosas e ficou instantaneamente vermelho novamente naquela noite quando o pássaro pousou em seu ombro o brilho radiante de seus cabelos iluminaram seu noturno mais uma vez a princesa cantou sua canção de linar e todos no reino dormiram e tiveram bons sonhos até o amanhecer a bruxa malvada ficou muito zangada por sua maldição ter sido quebrada então decidiu lançar seu feitiço maligno novamente Abande na basca de brá em tantim que a cor de rosa escureça e os cabelos da princesa ficaram pretos como piche novamente só que desta vez a bruxa voou rapidamente em sua vassoura voadora e roubou todas as flores de rosas em todo o reino vamos ver se você pode quebrar minha maldição agora ela zombou cheia de raiva mais uma vez a princesa triste perguntou ao pássaro diga-me pássaro de ouro como posso tomar os sonhos do meu povo doces novamente até o amanhecer cabelos pretos e água de rosas o pássaro gojeou em resposta mas onde devo encontrar uma rosa cabelo preto em águas de rosas o pássaro gojeou e voou para longe a princesa não sabia o que fazer ela estava tão preocupada que seus olhos se encheram de lágrimas e uma de suas lágrimas caiu no chão embaixo da varanda naquele exato momento um jovem belo príncipe estava por baixo da varanda ele pegou uma caixinha e removeu um único cabelo vermelho de dentro dela ele se abaixou e colocou o cabelo em cima da lágrima da princesa e então um milagre aconteceu de repente o cabelo vermelho se transformou em uma rosa vermelha o príncipe pegou a rosa e a levou a princesa ao ver a rosa ela imediatamente enxugou as lágrimas e arrancou as pétalas para adicionar a água na bacia então ela mergulhou no cabelo e a maldição foi quebrada todos ficaram boquiabertos e o rei perguntou ao príncipe jovem onde você achou esse cabelo ruivo quando a princesa éramos crianças fiquei um único fio de cabelo da cabeça dela como um sinal de minha lealdade a ela ela fez o mesmo comigo pujando um fio do meu próprio cabelo é verdade pai a princesa confirmou e pegou uma caixinha ela abriu para revelar um único fio de cabelo da cabeça do príncipe todos ficaram encantados com essa notícia o príncipe e a princesa Rose sabiam que um dia deveriam se casar e com todos os cabelos da cor certa ele pediu que ela se casasse com ele naquele mesmo dia a bruxa descobriu que sua maldição havia sido quebrada novamente e ela aprendeu que a sua intenção perversa levara a uma coisa tão boa e maravilhosa que seu coração maligno enchou tanto de raiva que ela explodiu em mil pedacinhos e a rosa brotou das lágrimas da princesa cresceu e cresceu até que o reino estava cheio de flores rosas novamente e é por isso que as rosas são tão vermelhas assim como os cabelos vermelhos da princesa Rose e todas as noites o príncipe e sua princesa se encontravam na varanda encontravam o pássaro dourado e cantavam uma canção de Ninar para que todas as pessoas dormissem e tivessem bons sonhos até o amanhecer o fim o cavalo mágico uma vez na pérsia no palácio real todos os artistas artesões e estrangeiros no reino apresentavam suas habilidades ao rei se o rei estivesse satisfeito ele lhes daria um belo presente um dia um viajante veio perante ao rei e apresentou um cavalo artificial vossa majestade nunca foi visto algo tão maravilhoso como isto mas qualquer fabricante de brinquedos pode fazer um cavalo de brinquedos este não é um brinquedo sua majestade nas costas dela posso andar pelo ar com a maior facilidade até a parte mais distante da terra em muito pouco tempo o homem demonstrou as habilidades de seu cavalo mecânico o rei ficou surpreso e pediu para comprar o cavalo poxa majestade eu não poderia vender um cavalo tão valioso por mero dinheiro muito bem então o que seria necessário eu devo ter esse cavalo o estrangeiro pensou por um momento e depois se ofereceu para dar-lhe o cavalo de graça se o rei lhe desse a mão da princesa o rei estava prestes a concordar quando seu filho o príncipe Darius entrou na sala e falou em protesto me perdoe pai você estava prestes a tejar esse cara se casar com minha irmã em troca de um cavalo de brinquedo o rei um pouco envergonhado negou e pediu ao filho para examinar o cavalo o príncipe Darius se aproximou do cavalo ele pulou na cela e puxou a alavanca em um instante o cavalo subiu alto no ar o rei ficou muito satisfeito primeiro mas de repente percebeu que seu filho estava tão alto que poderia se machucar ele ordenou que os guardas prendessem o viajante e o colocassem na prisão longe no céu o príncipe Darius foi carregado através das nuvens com uma velocidade impressionante ele tentou usar a alavanca para desligar o cavalo mas não fez nada mas ele examinou o cavalo ainda mais e encontrou outra alavanca e quando a moveu o cavalo começou a descer o príncipe desceu perto do chão avistando um telhado mais alto que todos os outros ele pousou o cavalo no telhado do palácio ele chegou alguns passos abaixo uma princesa já havia sido despertada pelos sons que ouviu no telhado ela instruiu seus guardas a trazerem um invasor para ela os guardas trouxeram o príncipe a sua frente e ele caiu de joelhos perdoa-me princesa por ter despertado você sou filho de um rei isso significa que sou um príncipe isso é a coisa mais importante sobre mim a dama era a princesa Nádia filha do rei de Bengala a princesa ficou feliz em saber tudo sobre sua aventura nos dias seguintes os dois se conheceram e em pouco tempo se apaixonaram uma tarde o príncipe disse a ela minha princesa eu estava pensando em nosso futuro e preciso voltar ao meu reino e pedir permissão a meu pai para nosso casamento além disso ela gostaria de saber que o cavalo volador mágico não me esmagou no chão quer ver? ela concordou na manhã seguinte eles foram ao cavalo mágico perigoso e mecânico apertando a alavanca os dois decolaram e em 30 minutos chegaram à capital da Pérsia o príncipe levou a princesa a um chalé na floresta perto do palácio fica aqui enquanto eu vou tirar o fabricante de brinquedos da prisão antes que ele seja executado eu vou mencionar ao papai que não estou morto acima de tudo quero contar ao meu papai sobre você ela preparará uma recepção para receber uma princesa então talvez depois da sobremesa eu diga a ela que quero casar com você ele explicou a ela como operar o cavalo mágico caso ela precisasse fugir em busca de segurança enquanto ele estava fora um ladrão atrás dos arbustos ouviu toda a conversa mas você pode culpá-lo eles estavam hospedados em sua cabana que sorte uma princesa sozinha é um cavalo mágico vou levá-la ao sultão de Kashmir vou receber uma boa recompensa por ela e vou manter o cavalo o ladrão esperou que o príncipe desaparecesse na floresta então ele capturou a princesa amarrou-a e colocou-a no cavalo mágico ele também subiu e puxou a alavanca como o príncipe havia dito e o cavalo imediatamente subiu ao ar o príncipe ainda no chão na floresta ficou surpreso ao ouvir os gritos de sua princesa voando alto e ele não pôde fazer nada sobre isso enquanto o rei estava muito feliz em ver o seu filho e ordenou a suspensão da execução do fabricante dos brinquedos ele entendeu porque seu filho deveria sair novamente o príncipe decidiu nunca mais voltar até encontrar sua princesa novamente o sutão de Kashmir ficou muito impressionado com o ladrão e entregou a recompensa então ele acompanhou a princesa a seu palácio na manhã seguinte ele ordenou que o atendente contasse à princesa que se preparasse para o casamento no mesmo dia havia apenas uma coisa que ela sentia que poderia fazer ela se comportou mal e agiu como se fosse tão louca e mimada quanto qualquer outra princesa o sultão foi logo informado desse estranho desenvolvimento ele ofereceu grandes recompensas a qualquer médico que pudesse curá-la enquanto isso o príncipe Darius estava viajando por muitos países sem saber para onde ir porque ele não tinha mais seu cavalo voador com quase toda a esperança ele descansou em uma pedra alguns fazendeiros locais viram e contaram a ele sobre uma princesa que havia enlouquecido no dia do casamento com o sultão de Kashmir de repente um lampejo de esperança iluminou o coração do príncipe poderia ser a mesma princesa louca por quem ele se apaixonou? ele estava determinado a descobrir chegando a capital de Kashmir ele vestiu uma roupa de médico então o príncipe Darius disfarçado como médico disse ao sultão que de fato a princesa poderia ser curada mas ele precisaria falar com ela sozinho o sultão concordou assim que o príncipe entrou no quarto dela ele pegou as mãos dela e sussurrou sou eu príncipe Darius seu amado seja leco apenas um disfarce em mais sussurros adicionais supérfluos e detalhados o príncipe compartilhou seu plano com ela então ele voltou ao sultão seu senhor majestade sultão pimenta há uma pequena chance de que eu salvá-la e recuperar sua sanidade você vê ela deve ter tocado em algo encantado ou assistido a muitos filmes quando criança a menos que eu possa examinar o item mágico eu não posso curá-la o sultão lembrou-se do cavalo mágico ele convocou o cavalo e mostrou ao médico ao ver o cavalo o médico disse este é realmente objeto muito mágico que encantou a princesa deixa esse cavalo ser trazido para a praça diante do palácio e deixa a princesa estar lá em alguns minutos ela será curada na manhã seguinte o cavalo mágico foi colocado no meio da praça o príncipe fingindo ser médico ordenou que tochas fossem colocadas ao redor do cavalo para a iluminação a princesa foi trazida e conduzida ao cavalo o médico fingiu colocá-la no cavalo ele então correu em volta e jogou pó preto mágico nas tochas que levantavam uma nuvem de fumaça ao redor do cavalo para que ninguém pudesse ver a princesa e o cavalo e escondido na fumaça o príncipe montou no cavalo puxou a alavanca e o cavalo mágico subiu no ar sultão o coração de uma noiva deve ser conquistado não pode ser comprado nesse mesmo dia o príncipe da pérsia e sua amada princesa chegaram em segurança a corte persa o pai se alegrou com a volta do filho e imediatamente ordenou um grande banquete e assim o príncipe e a princesa viveram felizes para sempre e o fabricante de brinquedos também o fim Peter Pan e o capitão Garfio havia uma vez três filhos chamados Wendy Michael e John viviam em Londres em uma casa muito grande cada noite Wendy a irmã maior lhes contava a seus irmãos histórias das aventuras de Peter Pan Wendy contamos mais acerca de Peter Pan sim por favor Wendy contamos outra história por favor é tarde e amanhã temos que ir a escola agora cierren os olhos e duerman buenas noites e que tenham dulces sueños buenas noites Wendy umas horas depois se despertaron assustados porque escucharon ruidos raros na habitação escutaste isso? sim escutaste isso Wendy sim que é essa luz de ali onde? que é? sim sou eu campanita campanita então ocorreu algo extraordinario Peter Pan apareceu no meio da habitação Peter Pan querem venir com nós onde? campanita e eu podemos levar a terra de nunca jamais nunca jamais? onde viven os niños perdidos? não sabemos volar campanita nos ajudará estirará polvo de hadas e poderão volar e campanita estirou polvo de hadas encima dos niños e começaram a flotar no air mirame mirame estou volando e subieron e baixaram e dieron voltas e voltas até que os cinco haviam saído de la habitação e estavam no cielo quando estaban sobre nunca jamais Peter Pan apuntou a un barco no océano e dijo miren ese é o barco do capitán Garfio devemos tener cuidado ao rededor de ele hace muito que quer capturarme quem é o capitão garfio é um pirata malvado e inimigo jurado meu de os niños perdidos e de os niños de todos lados e de un caimã hace mucho tiempo atrás tuvimos una pelea y lo tiré fuera de su barco al agua y un caimán le comió la mano junto con su reloj lo llamábamos el capitán puño pero ahora tiene un garfio en lugar de la mano así que es capitán garfio vieron lo que hice de todas formas cuando escucha un tiktok se pone muy nervioso como no me puede atrapar intenta capturar a los más pequeños pobres niños perdidos no tienen familia puedo ir a conocerlos por supuesto wendy voló hacia el suelo cuando los niños perdidos la vieron se sorprendieron deseaban el amor de una madre y le preguntaron serás nuestra madre serás serás nuestra madre por favor mami soy solo una niña no tengo experiencia pero intentaré wendy se quedó con ellos por días y comenzó a cuidar de los niños les cocinaba y los limpiaba y les contaba cuentos pero una noche mientras estaban en la plaza escucharon una voz terrible son todos mis prisioneros tomó a wendy y dijo si quieren verla de nuevo díganle a peter pan que venga a buscarme los piratas se subieron a sus caballos y huyeron hacia su barco los niños perdidos le contaron a peter pan lo que ocurrió peter pan dejó a michael y a john con sus amigos y se fueron al barco pirata capitán garfio aquí estoy libera wendy jajajaja bienvenido a bordo peter pan mis hombres leales la llevarán a la costa cuando wendy estaba nuevamente en el suelo firme buscó a los niños perdidos peter pan es prisionero del garfio que podemos hacer y justo entonces vieron una luz que descendía del cielo era campanita campanita tenemos que salvar a peter pan tengo un plan sígame campanita wendy michael john y los niños perdidos fueron al mar en un bote cuando estaban cerca del barco del capitán campanita comenzó a bailar sobre el agua pronto las olas comenzaron a sonar tic toc tic toc basta por favor no soporto ese ruido el capitán garfio estaba furioso sacó su espada y apuntó con ella hacia peter pan libera a peter pan o lo lamentarás lo lamentaré que lamentaré que me harás busca minúscula entonces campanita ayudó al caimán a subirse al barco era el mismo caimán que se había comido la mano y el reloj del capitán garfio tan pronto como el capitán lo vio sus piernas se volvieron débiles y temblaba de miedo se le cayó la espada y retrocedió el caimán vino hacia él y su tripulación huyó el capitán estaba solo con el caimán así que liberó a peter pan y también huyó gracias amigos míos han salvado mi vida que aventuras maravillosas y emocionantes que compartimos entonces john despertó estaban en su dormitorio fue solo un sueño si quizá fue solo un sueño pero afuera campanita y peter pan los saludaban desde lo alto del cielo fin o caranguejo mágico dourado era una vez un pescador y su esposa llamados jake y isabel que moravam juntos en una cabana inmunda perto del mar todos los días el pescador iba a pescar una vez el estaba sentado la pescando y olhando para agua clara su gancho fue para el fondo bien en el fondo y cuando le puxó le había pescado un gran caranguejo dourado el caranguejo dourado dice escuta pescador vejo que me deje vivir no soy un caranguejo dourado común soy especial estoy encantado coloque me de volta en la agua deje me nadar bien usted parece dourado mas como yo sé que usted es un caranguejo encantado cara o yo soy un caranguejo volante encantado o usted está perdiendo la cabeza conversando con una vida salvaje bien ese es un argumento justo tal vez yo esté quedando loco mas creo que si usted ver no mal en dejarlo ir caranguejo volante con eso elio colocó de volta en la agua limpa y el caranguejo dourado desapareció en el fondo entonces el pescador levantó se fue para casa con su esposa en la cabana inmunda jack usted no pegó nada hoy no yo pegué un caranguejo dourado pero me dice que era una criatura encantada entonces me dejé nadar usted no pediu nada primero no porque yo voy conseguir como un caranguejo volante bien que tal una casa esta cabana Descubra se é uma daquelas coisas de contos de fadas e peça algo! O homem não queria voltar para fora, mas também não queria discutir. Então voltou ao mar. Ele gritou para as ondas. Caranguejo! Oh, caranguejo no mar! Vem, eu oro! Ouja-me! Para minha esposa, boa Isabel, trago o desejo que você deve cumprir. O caranguejo dourado nadou e disse... Cara, de que você está falando? Ah, minha esposa diz que não quer mais morrer em uma cabana imunda. Ela gostaria de ter uma cabana. E você acha que perguntar a um caranguejo falante vai melhorar sua situação habitacional? Ah, sim. Tipo, eu não sei. Um desejo? Está bem. Bem, o seu desejo está garantido. Vai para casa. O homem foi para casa e sua esposa estava em pé na porta de uma pequena cabana. E ela lhe disse... Entre! Veja! Agora isso não é muito melhor? Ah, sim. Isso é adorável. Podemos morar aqui com muito prazer. Bem... Provavelmente, veremos. Tudo correu bem por uma semana ou duas. E então a mulher disse... Escute, marido. Esta casa é muito pequena. O caranguejo dourado poderia ter nos dado uma casa maior. Eu gostaria de viver em um grande palácio de pedras. Volte para o caranguejo dourado e diga a ele para nos dar um palácio. O homem não se sentiu bem ao pedir outra coisa ao caranguejo. Mas foi assim mesmo. Ele ficou perto da água e disse... Caranguejo! Oh, caranguejo no mar! Bem, eu ouro! Ouja-me! Para minha esposa, chamada Isabel, trago o que eu desejo que você deve cumprir. Olá novamente, pescador! O que ela quer agora? Oh, minha esposa quer morar em um palácio de pedra. Disse o homem tristemente. Vá para casa! Ela estará de pé na varanda de pedra. Então o homem seguiu seu caminho. Quando ele chegou, havia um grande palácio de pedra. Sua esposa estava em pé na escada, prestes a entrar. Tomando-o pela mão, ela disse... Entre agora! Isso não é legal! Oh, sim, isso é suficiente. Podemos viver neste belo palácio e ficar satisfeitos. Vamos ver. Vamos dormir nele. Na manhã seguinte, a mulher acordou e o cutucou de lado com o cotovelo e disse... Marido, eu não aguento mais! Vá para o caranguejo dourado! Agora devo me tornar imperadora! Oh, querida! Não posso dizer ao caranguejo dourado fazer isso. Só existe um imperador no reino. O quê? Se ele pode me dar um palácio, ele pode me tornar imperadora! Vá para lá imediatamente! Então ele teve que ir. Enquanto seguiu o caminho, o homem assustado pensou consigo mesmo... Isso não vai acabar bem. O caranguejo dourado vai se acansar disso. Mas ele foi assim mesmo e disse de novo no mar... Caranguejo! Oh, caranguejo no mar! Vem, eu ouro! Ouja-me! Para minha esposa, canansiosa, Isabel, trago o desejo que você deve cumprir. O que ela quer agora? Oh, caranguejo dourado! Minha esposa quer se tornar imperadora. Veja para casa! Ela já é imperadora! Então o homem foi para casa, e quando chegou lá, todo o palácio era de mármore polido. Ele entrou no local onde sua esposa estava sentada, em um trono de ouro, e ela usava uma coroa de ouro. Quando eles foram dormir, ela ainda não estava satisfeita. Sua ganância não a deixava dormir. Ela ficou pensando no que queria se tornar a seguir. Então, o sol estava prestes a nascer, quando ela acordou, cutucou o marido com o cotovelo. Marido, eu quero estar no comando do sol e da lua também! Ela olhou para ele com tanta severidade, que ele estremeceu. Vá para o caranguejo imediatamente! Eu quero me tornar Deus! O pescador caiu de joelhos diante dela. Ele sabeu! Isso foi longe demais! Eu imploro! Fique satisfeita e contente onde você está! A raiva tomou conta dela. Ela o chutou com o pé e gritou. Eu não aguento mais! Vai lá imediatamente! Ele fugiu de sua esposa furiosa. Do lado de fora, estava tão trovejante, que ele mal conseguia se levantar. O céu estava preto como o breu. Houve trovões e relâmpagos. E ele chorou de novo. Caranguejo! Oh, caranguejo! No mar! Bem, eu oro! Oh, jamais! Para minha esposa, gananciosa, Isabel, trago o desejo que você deve cumprir. O que ela quer, então? Oh! Ela... quer se tornar... Deus! Vá pra casa! Ela agora é Deus! Então, o homem foi para casa. Chegando lá, tudo se foi como se não houvesse nada lá antes e ele não podia ver sua esposa em lugar algum. Ele correu de volta para o caranguejo e perguntou. Onde está minha esposa? Deus está presente aqui em toda parte. Nada existe separado do Deus, único. Porque Deus está presente em toda parte. Você não pode ver sua esposa, porque agora ela está em todo lugar. O pescador chorou amargamente e pediu misericórdia. O pescador havia poupado sua vida apenas uma vez, mas o caranguejo dourado se sentiu mal por ele e disse... Agora, posso realizar seu desejo apenas mais uma vez, mas pergunte sabiamente. Por favor, quero ver minha esposa feliz em pé na porta do nosso antigo barraco. Vá pra casa! O seu desejo está garantido. Dizem que esse caranguejo dourado desapareceu. E o pescador voltou para sua casa, viu sua esposa parada na porta de sua antiga cabana, com um belo sorriso no rosto. Depois disso, continuou contente e adorou morar junto com o marido. E eles viveram felizes para sempre. O fim A princesa que nunca sorriu Era uma vez uma princesa que nunca ria. De fato, ela nunca sorriu. Seu pai a amava e, por causa desse grande amor, machucou seu coração ver sua filha sem alegria. Então, um dia, o rei apresentou um plano. Ele fez um anúncio com a promessa de que quem fizesse a princesa sorrir poderia se casar com ela. Palhaços, marabalistas e muitos outros artistas chegaram a Paulácio. Todos eles tentaram todos os tipos de truques, mas não importa o quanto tentassem, a princesa nunca sorria. Perto do castelo, morava um homem muito honesto, mais simples e muito desajeitado, chamado Jack. Ele morava com a pobre mãe dele. Um dia, a velha mãe de Jack disse-lhe para ir procurar o trabalho. O jovem conseguiu um emprego como ajudante na padaria, que ficava ao lado do castelo. Após o primeiro dia de trabalho, o proprietário deu a Jack uma dúzia de ovos como pagamento. Jack ficou tão satisfeito que foi correndo alegremente para casa com os ovos, nos braços. Mas quando passou correndo pelo castelo, ele escorregou, caiu no chão e quebrou todos os ovos. A princesa viu isso da janela, mas ela não sorriu. Em casa, a mãe de Jack disse a ele, Seu garoto tolo, se você tivesse colocado os ovos no seu chapéu, não os teria quebrado. Ah, da próxima vez vou fazer isso, mãe. Dia seguinte, após um longo e árduo dia de trabalho, Jack recebeu um leitão como pagamento. Lembrando do conselho de sua mãe, ele decidiu colocar o leitão no chapéu. E lá foi ele correndo em direção à casa. Mas na frente do castelo, o leitão saiu do chapéu e conseguiu escapar. Quando Jack correu atrás dele, caiu na poça de lama e ficou encharcado da cabeça aos pés. A princesa também viu tudo isso da janela. Mas ainda assim, ela não sorriu. Quando ele voltou para casa, pingando lama, sua mãe o repreendeu e disse, Oh, Jack, o que eu vou fazer com você? Por que você não amarrou uma corda no leitão? Eu farei isso da próxima vez, mãe. No dia seguinte, Jack trabalhou ainda mais. Então seu chefe decidiu dar-lhe um peixe muito grande para levar para casa para jantar. Assim como ele prometeu, Jack amarrou uma corda ao peixe e puxou-a pela estrada até sua casa. Mas quando os gatos da cidade cheiraram o peixe, eles correram atrás de Jack. E ele não percebeu. E mordiscar por mordiscar, os gatos devoraram o peixe inteiro. A princesa viu essa visão engraçada da janela. Mas ela não sorriu. A mãe mais uma vez ficou chateada e disse, Por que você não carregou o peixe na sua cabeça, seu garoto bobo? Oh, da próxima vez eu farei, mãe. No dia seguinte, Jack trabalhou mais do que antes e recebeu uma vaca para levar para casa. Lembrou-se da promessa que fez a mãe. Então, ele ficou embaixo da vaca, levantou-a sobre os ombros e tentou levá-la para casa. Esse foi o mais engraçado de todos. E a princesa que estava olhando da janela riu, riu e riu. Ela simplesmente não conseguia parar de rir. O rei ouviu o riso da filha ecoar pelo castelo e veio correndo. Quem? Quem é que encheu minha filha de alegria? Um homem disse. Eu? Era eu. E o outro homem disse. Não, era eu. Não, é aquele homem lá com a vaca. Disse a princesa. E ela apontou o Jack. Instantaneamente, ele foi levado para o palácio e Jack ficou na presença imperial. O rei ficou encantado e elogiou Jack e sua mãe. Lá, eles receberam uma grande festa. Depois de alguns dias, Jack se casou com a princesa e eles foram morar no castelo. A princesa sempre ria com ele e os dois viveram felizes para sempre, pelo resto de suas vidas. O fim. Uma bruxa bizarra. Há muito tempo, o rei Arthur da Inglaterra estava casando no reino proibido, mas os soldados do reino o encontraram. Pare. Você não tem permissão para casar no reino proibido. É por isso que chamamos de proibido. Quem lhe deu permissão para estar aqui? Ninguém. Então, você deve vir conosco. Vamos levá-lo para Marcus, o rei do reino proibido. Quando o rei Marcus ouviu, ele disse, Você parece um cara esperto. Mas a penalidade por entrar no reino proibido é a amputação de um membro. Uh, tudo bem? Uh, espere, que? Amputação? Eu não vi uma placa de pesagem proibida. Na verdade, ele estava invadindo e casando o meu rei. Oh, entendo. Nesse caso, a pena é a morte. Você parece um cara legal. É, você parece muito bem com todos os meus membros. Então, eu vou perdoar com uma condição. Uh, tudo bem? O que você quer? Volte para o seu reino e darei um ano para descobrir a resposta para uma pergunta muito difícil. Uh, não tem um problema. Eu tenho um centro de reflexão na universidade no meu castelo. Eles resolverão todos os tipos de perguntas. Então, você quer saber a pergunta? Uh, sim, eu quero. Uh, espera. Ok, sim, estou pronto. A pergunta é, o que as mulheres vocês querem? Uh, 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 hum, wow. Talvez possamos revisitar a ideia do braço esquerdo? Você tem um ano. Então, nós vamos pegar seu braço e então tiramos sua vida. Essa é uma pergunta impossível de responder. Nem mesmo o homem mais sabio do meu reino teria resposta para sua pergunta. Mas é o que vale a pena tentar. Te vejo em um ano. Você está livre para ir agora. E não se esquece, eu estaré esperando por você. Ok, Arthur voltou ao seu reino e começou a interrogar todos. A princesa, a rainha, os sacerdotes, os sabios, mas ninguém teve uma resposta. Então, ele perguntou a uma das empregadas. Bem, as pessoas dizem que há uma bruxa vivendo na floresta profunda que sabe a resposta para qualquer pergunta. Por que você não vai perguntar a ela? Wow, isso é estranho. Por que uma bruxa saberia? Eu, realmente não sei. Mas ela é uma mulher e você parece estar perguntando a todos no reino. Então, talvez valha a pena tentar. O que ela cobra menos que um membro? Um membro? Probablemente menos. Difícil dizer com inflação e cambio. Bem, se ela tem a resposta, eu tenho que saber. Eu gosto dos meus membros. Apenas não vai sozinho. Leve seus soldados com você. Ela não é uma pessoa muito agradável. Ah, eu vou. Obrigado pelo seu conselho. Naquela mesma noite, o rei Arthur foi à casa da velha bruxa. E quando ele estava prestes a bater, a bruxa abriu a porta. Eu estava te esperando. Eu sei que seu tempo está acabando. Oh, bem, se você já sabe por que eu estou aqui, então, me diga a resposta. Você está disposto a pagar o preço? Diga-se o preço. Eu só tenho que fazer o que tenho que fazer. Então, você aceitará o acordo? Ah, sim. Então, é um acordo. Quero me casar com Sir Wayne, seu melhor amigo. Você está louca? Me deixa doente só de pensar na ideia de você casar com ele. Você aceitou o preço. Você não lembra? Você já se viu no espelho? Você é feia. Você tem apenas um dente e está com curva. Você é a pessoa mais repulsiva que eu já vi. Como posso pedir ao meu melhor amigo que se sacrifique por minha causa? Fale com ele. Eu sei que você vai voltar. O Rei Arthur não teve escolha sem eu conversar com seu amigo. Tudo bem, meu rei. Casar como uma bruxa tão feia vale a pena por salvar seus membros. Muito obrigado, Wayne. Acho que devo chamá-lo de mi braço direito, já que você está salvando meu membro e tudo. Diga a ela que aceito e preparo tudo. O casamento será amanhã. Você vai cobrir a conta, certo? O Rei Arthur voltou para a casa da bruxa. Estarei pronta. Amanhã, após o casamento, você terá sua resposta. Quando os papéis do casamento foram assinados, a bruxa diz o que uma dama quer é ser valorizada. Todos no casamento ficaram surpresos com o fato de o Rei Arthur ter feito um acordo assim até as mulheres. Mas elas esperavam que o Rei Arthur estivesse agora a salvo do Rei Marcos e o Rei Arthur fez planos de viajar para o Reino Proibido para dar sua resposta. Enquanto isso, no casamento, Wayne era respeitoso e gentil com a bruxa. Mas os convidados, que eram nobres e donzelas, tinham suas próprias opiniões. Veja como ela come. Sinto vergonha só de olhar para ela. Porque ela tem que comer com as próprias mãos. Se temos colheres. Você está vendo o barulho que ela faz quando come? Ou é apenas minha imaginação? Pobre Wayne, ele é tão lindo. Ele é realmente um bom amigo. De fato, ele é. Mais tarde naquela noite, Wayne estava sozinho em seu quarto quando a porta se abriu e viu uma linda jovem. Quem você é? Eu sou sua esposa. Minha esposa? Que tipo de piada é essa? Não, uma piada. Sou eu. Há muito tempo, as palavras cruéis das pessoas me amaldiçoaram a parecer feia e repulsiva. mas sua bondade revelou minha veleza novamente. Mas você é linda? O que aconteceu com você? Você me tratou com bondade e me mostrou que eu era valiosa e seria protegida. Então, na metade do tempo ficarei horrível e na outra metade ficarei linda. Como você me vê agora? Uau! Estou sem palavras? Existe alguma maneira de você ser bonita e pensar no que fazer. O que debo fazer? eu certamente iria carrega uma jovem adorável durante o dia para todo mundo ver especialmente meus amigos. À noite, obviamente, eu gostaria de uma garota bonita e não uma bruxa horrível. ou debo preferir o contrário? Depois de alguns minutos, Gwen tomou uma decisão, volteou ao castelo e foi direito para o quarto onde sua esposa já estava esperando. Qual é sua resposta? Senhora, eu não posso decidir. As pessoas do nosso casamento dizerem tantas coisas desagradáveis sobre você, eu gostaria de poder ensinar-lhes uma lição e aparecer durante o dia com uma noiva linda ao meu lado. Mas, não preciso de aprovação deles sobre quem eu deveria amar. Eu não digo para o que elas dizem, mas eu me importo como o que elas dizem sobre você, então, talvez seja melhor que se você for linda em público para que elas não machuquem seus sentimentos. Mas, então, eu parecerei feia quando estiver sozinha com você. Sim, mas, isso não vai me impedir de amar você, minha esposa. Ficaré contente por saber que outras pessoas podem ver sua beleza exterior e saberei que eu estava feliz com isso também. O fim. A Princesa Encantada era uma vez um velho fazendeiro que tinha dois filhos, Austin e Carter. Carter! Onde você está? Preciso da tua ajuda. Não me incomode, velho. Estou tirado a uma soneca. hoste, continue trabalhando nessa saca enquanto eu vou para a cidade. Sim, pai. Enquanto o homem estava indo para a cidade, ele pensou. Eu tenho que fazer alguma coisa antes de irmos à falência. Eu tenho que me sentar e descobrir isso. Ele se sentou embaixo da árvore. Duas pessoas estavam sentadas ao lado dele e ele ouviu a conversa. A filha do rei está trancada em um castelo. Os guardas amam um dragão e uma velha senhora. O homem que deseja resgatar a princesa tem que superar três testes. As pessoas dizem que são testes muito difíceis. É aqueles que não passam nos testes. São comidos pelo dragão. E o que acontece se alguém passa nesses três testes? Aquela é homem se casará como a princesa e por isso irá ao castelo e seu tesouro. Então, o fazendeiro pensou. Carter fará isso. Ela passará nesses três testes se casará como a princesa e será o rei. Alguns dias depois, o fazendeiro deu seu único cavalo e sua única espada para Carter para resgatar a princesa. Carter descuidadamente acertou as coisas com sua espada ao longo do caminho. O garoto tinha um coração cruel. Quando ele passou por um ninho de formigas, ele destruiu-o. Quando ele bebeu água de um lago, ele jogou pedras nos patinhos. E quando ele se aproximou do castelo, ele viu uma colmeia de abelhas e a atingiu com a espada. Ele fugiu e finalmente chegou ao castelo. Ele chutou a porta e começou a gritar. Ei, você! Abra esta porta imediatamente. eu estou tão cansado. Como você ousa, não me faça esperar ou eu vou quebrar. Finalmente, uma senhora de voz doce abriu a porta. Quem está batendo? Estou aqui há quase uma hora. Você é surda? Ah, não! Eu não sou surda. Eu tenho que resgatar a princesa. Eu tenho que ser rei. espere, espere. Primeiro, você precisará passar por três testes. Testes? Quais são os testes? Não tenho medo de nada. Vou jogar essas sementes de girassol no ar. Elas serão sopradas pelo vento e você terá que buscá-las e colocá-las dentro dessa bolsa em apenas uma hora. Você acha que é o seu louco? que tipo de teste é esse? Eu volto em uma hora. E a velha senhora jogou as sementes no ar e depois fechou a porta. Isto é impossível. Eu não vou pegar todas essas sementes. Quando a velha voltou, ela contou-lhe o segundo teste. Ela jogou doze anéis de ouro em um lago profundo. Você tem que buscá-los em uma hora. Eu não sou louco. A água é profunda e fria. Você está indo muito bem, meu querido. Mas vamos fazer o terceiro teste. Me siga. Estou ficando entediado. E lá dentro, eles chegaram ao castelo e entraram em um quarto escuro. Existem três silhuetas cobertas com lençóis brancos. Você tem uma hora para me dizer qual é a princesa. Se você achar certo, ela estará livre. Mas se não... Eu escolho a da direita. A da direita? Revele-se. Alguns dias depois, o fazendeiro estava conversando com Austin. Onde está Cáctea? Eu me sinto preocupado por ele. Pai, deixe-me ir ao castelo. Não, filho. Não quero perder meu único filho agora. Confie em mim, pai. Eu retornarei. Mas eu não tenho cavalo. Eu não tenho uma espada para te ver. Austin pegou apenas um pedaço de pão e foi a pé até o castelo encantado. Ele decidiu descansar embaixo de uma árvore. Lá, ele viu um ninho de formigas e muitas formigas estavam tentando reconstruí-lo. Pobras formigas, quem destruiu seu ninho? Eu vou ajudá-los reconstruir. Quando terminou, ele caminhou em direção a um lago para beber um pouco de água. Lá, ele viu alguns patinhos nadando. Pobras patos, felpudos, vocês devem estar faminto. Aqui, pegue-me o único pedaço de pão. Os patinhos comeram pão. Então, ele viu uma colmeia no chão. Ele pegou e colocou na árvore. E ele continuou sua jornada para o castelo encantado. Quando ele chegou, ele bateu gostaria de resgatar a princesa. Você pode tentar. A velha senhora espalhou no chão as sementes de girassol e foi embora. Estranha falta de direção. Mas acho que vou limpar isso. 45 minutos depois, Alcin estava prestes a desistir. Então, as formigas vieram ajudá-lo. Elas ficaram agradecidas porque ele as ajudou a reconstruir seu formigueiro. Uau! Vocês todas vieram marchando uma a uma? Obrigado, minhas caras amigas. A bolsa está cheia de sementes novamente. Então, a velha voltou. Bem, isso é surpreendente. Um saco cheio de sementes. Bem, agora você tem que passar pelo segundo teste. Aqui, você tem que pegar esses doze anéis. A velha senhora jogou os anéis na água. Austin mergulhou na água, mas era muito profundo e ele não conseguiu pegar nenhum dos anéis antes que afundassem no fundo do lago. Mas então, ele viu algo se movendo dentro da água. Eram os patos, que vieram ajudá-lo porque ele compartilhou com eles um pedacinho de pão. Oh, obrigado, bons amigos. Agora eu tenho todos os doze anéis. Ele foi direto ver a velha senhora. Ah, todos os doze anéis? Isso nunca aconteceu antes. Não importa, me siga. A velha senhora explicou Austin sobre o terceiro teste. Quando ele olhava para as três silhuetas, ele não conseguia descobrir qual era a princesa. Hum, todas elas parecem iguais. Pense, Austin, pense. Qual é a princesa? De repente, centenas de abelhas entraram pela janela e voaram pela silhueta do meio. E a do meio. Oh, essa no meio? Revele-se. O lençol branco caiu no chão e a princesa apareceu. Obrigada, Austin, vou resolver os enigmas e me resgatar. A princesa disse inexplicavelmente. Então eles viram o dragão escapando da torre. Agora você é o mestre desse castelo. Vamos sair agora. Então quando Austin se secou ele pediu que a princesa se casasse com ele e chocantemente ela disse que sim e eles viveram felizes para sempre construindo colmeias de abelha e enchendo o fosso do castelo com patinhos adoráveis. O fim. Se você gostou da história curta e se inscreva no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma novidade e claro não esqueça de comentar. tchau tchau tchau